Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Acredito em pesquisa, mas agora até o Datafolha dá empate técnico. A primeira pesquisa deu uma diferença muito grande entre o resultado e o que estava saindo, né? E agora está um empate técnico, é isso? Empate técnico, algumas, né? O que tu entende? Qual é a leitura que vocês estão fazendo? Não, é a gente continuar trabalhando. Nós estamos tendo apoio maciço de governadores e prefeitos. Temos apoio do atual governador aqui de São Paulo, o reeleito de Minas Gerais. Então temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro colégio eleitoral, que é o Rio de Janeiro. O quarto é a Bahia, não temos o apoio. Talvez façamos um acordo com a SEMINETO, se bem que eu apoio a SEMINETO, independente de ele querer ou não fazer acordo comigo, que afinal de contas o outro lado é o PT. Onde tem o PT, eu estou do outro lado. Temos incondicional do Ratinho do Paraná, do Caiado de Goraes, do Mauro Mendes de Mato Grosso. O Zema. O Zema de Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral. O do Amazonas. O Zema de Minas, como que está a pesquisa essa última? Vocês sabem? Nós já perdemos o meu turno, mas já passamos. É isso? Vê aí, passamos Minas aqui. Já teve a virada em Minas Gerais. Já, né? Então a gente está indo bem. Temos apoio de vários setores, na verdade. O pessoal CAQ, colesterolador, atirador e caçador, que são 700 mil. Segurança Pública, Forças Armadas, evangélicos, uma parte considerável de católicos. É o agronegócio quase 100% com a gente. Essa reta final virou uma guerra santa agora, né? Parece que o público evangélico, o público católico, o público cristão, parece que é o grande... Estão também interessados, até porque os amigos do Lula, da América do Sul e da América Central... Mas está uma guerra de narrativa, chamando o senhor de satanista, né? Aí o outro de satanista, é maçom, quer explicar essa história da maçomaria? Eu dei uma palestra para o grupo maçom em 2017. O maçom não tem nada de satanismo. Não, exatamente, não tem nada de satanismo. Não tem nada de religião, é um grupo de pessoas que tem acesso à afinidade e se ajudam. Mas por que pegou tanto isso? Não, mas o pessoal gosta de criticar. O maçom é um grupo fechado. Ele tem um colega maçom, sem problema nenhum. Agora os caras vão para o lado e que são satanistas. Mentira. Mentira. Para tentar desgastar perante outro público. Perderam. Com isso, pode ter certeza, não sei quantos maçons são no Brasil, mas acredito que a quase totalidade, quem não estava, veio para o meu lado. Até porque eu trato com respeito a todo mundo. Eu nunca vi nada de que eu possa recriminar o maçom. Mas me parece que virou uma luta desse final, dessa reta, né? Olha só, quando você vê, por exemplo... Porque os evangélicos, eles cresceram muito, inclusive, no governo. Eles eram alinhados com o PT antes, não era? Os evangélicos? Eu estava vendo, teve um crescimento de evangélicos 129%, assim, foi muito grande esse crescimento. Não, por que que eu ouvi essa discórdia? Os evangélicos apoiaram a eleição do Lula. Por que que... Com o tempo, o Lula vai mostrando a sua face. Você pode ver outros países aqui, América do Sul, América do Central, no tocante de tratamento a evangélicos, a cristãos, está sendo um tratamento de repressão. O caso mais comum é Nicarágua. Fazem barbaridade em cima de cristãos e também em cima de evangélicos. Proibiram comemorar o dia da Bíblia lá, prende padres, expulsa freiras, fazem barbaridade lá. Você pode ver, o novo governo, que assumiu agora na Colômbia, mandou um projeto hoje lá para o congresso deles, taxando igrejas e templos. Onde, no Brasil, não tem qualquer taxação, lá na Colômbia não tinha. Então, começa a perseguição por aí. Muita gente hoje quer começar um negócio aqui na internet, mas não tem dinheiro para investir e não sabe por onde começar. Mas sabe que aqui no digital é possível você vender produtos físicos e produtos online sem precisar investir nenhum centavo em stock. Você quer aprender como milhões de pessoas estão ganhando muito dinheiro hoje aqui na internet? Clica no link agora para você aprender o passo a passo. O que o evangélico cristão quer? O católico. Ele quer ter liberdade para professar sua fé, sentir um gosto amargo. O senhor é? Eu sou católico. E essa relação com a igreja evangélica vem por parte da Michele? Da minha esposa e do meu relacionamento com parlamentares evangélicos. Que dentro do congresso, defendemos em comum acordo essas pautas conservadoras. Mas teve uma carta agora dos evangélicos? Não, não é carta do evangélico. E alguns evangélicos que não tem qualquer representação dentro do mundo evangélico. É a mesma coisa que você pega aqui, tem três ou quatro oficiais generais, alguns trabalharam comigo, que mandei embora nesse caso, um pedido para sair, que viraram inimigos meu. E quando a imprensa quer alguma coisa contra mim ou contra os militares, ah, os generais são contra tal ação do Bolsonaro. Quem são os generais? São esses três ou quatro que foram embora do meu governo. Quem são os evangélicos? Esse meia dúzia que pós-unicei evangélico tem posições bastante diferentes do que a massa dos evangélicos tem. E nesse momento o IPT usa disso e a imprensa diz que os evangélicos estão com o Lula também. E ele agora mudou de lado, ele não é mais abortista. Mas era bom também, sei lá, mandar uma mensagem também, acho que vindo do senhor também, porque está tendo muita coisa dentro de igreja, né? Muita manifestação, o pessoal atacando o padre e tal, não é isso? Olha só, o que eu tenho visto, manifestação de padres evangélicos, é a questão do aborto, que o Lula é favorável, é a questão de drogas, que o Lula é favorável a liberar. Mas o que aconteceu de gente se manifestando? Você tem seus valores, o cristão tem seus valores. Sim, claro. E eles não querem o aborto, não querem liberar drogas, não querem ideologia de gênero. O que eu estou achando perigoso é durante os cultos, durante as místicas... Não, não tem problema. Não, não tem problema. De se manifestar, de... Mas qual é o problema? Quando ele fala ali, que eu tenho visto, eles falam o seguinte... Mas o que eles falam durante a... Olha só, o que está na Bíblia? A Bíblia ali é a Bíblia. Sim. Ali na Bíblia fala que a vida tem que ser respeitada desde a sua concepção. Quando alguém é favorável ao aborto, como o Lula é favorável, o cara acende a luz amarela. Quando eles são contra, por exemplo, a questão de drogas. O que leva às drogas numa família? Leva à desgraça. Quando vê alguém, como o Lula, que é favorável à liberação das drogas, ele acende, opa, outra luz amarela. Quando eu falo em ideologia de gênero, o que é ideologia de gênero, por exemplo? É o banheiro unissex. O Lula falou que é contra. Agora, agora, peraí. Isso está num decreto de 2009 do Lula. É mesmo? Chamado PNDH3. São seis... Você pega aí, quem está em casa, dá o Google aí. Vai, vai, ajuda aí. PNDH3. Ajuda aí, Eleni. É Pernas Nacional de Direitos Humanos, terceira versão. O que tem isso aí? Ah, são 180 capítulos voltados para essas questões de ideologia de gênero. Mas... Mas é um decreto do Lula. Ele é favorável àquilo. Se é um decreto... Não é um unissex, essas coisas também? Tudo está lá. Está tudo lá. Basta você ler. Vale a pena você ler, porque tem muita coisa ali que vai... Você vai começar a pensar, pô, mas como é que o cara está preocupado com isso? A preocupação não tem que ser isso. A vida sexual... É porque ele falou tão claramente, né, que ele era contra, então... Até as eleições. Outra coisa, a questão do aborto. O Lula não precisa do parlamento para aprovar o aborto. Não? Não. A prova é pelo Supremo, no Tribunal Federal. Como que funciona? Ali, uma parte do Supremo, eu acho que até metade mais um, já é favorável ao aborto. O ano que vem, quem for presidente, bota mais dois. Se for o Lula, vai botar mais dois abortistas lá dentro. Daí o Supremo aprova o aborto. Mandaram uma mensagem aqui para o senhor. Eu estava lendo, achando que era para mim. Passam para mim, eu falei, não estou entendendo nada aqui. Fica à vontade, enquanto o senhor lê aí... Eu vou ler o que é aqui. Tem um encontro agora com 100 prefeitos. Isso é verdade. Está atrasado me esperando. É. Parabéns, você entrou na lista dos 20 maiores lives da história. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Tá. E outro assunto aqui... Vamos lá, Lênio. É, o outro... Ó, tem uma pergunta aqui, eu vou direto já às perguntas mais espionais. A última aqui é falando que ele não é imbrochável. A Michelle mandou aqui. Aí ele não quis ler. O Reginaldo pediu para perguntar para o senhor, presidente, como é que ficou a sua relação com o Sérgio Mouro, depois dele ter deixado o ministério, né? É, deixa... Vamos lá. Rapidamente. Conversei com ele... O Mouro veio aqui e descascou... Exato. A nova fase. É. Conversei com o Mouro, temos divergências, resolvemos deixar de lado as divergências e partimos para o bem comum. Ou seja, o Lula é o pior para ele, para mim e para o Brasil. É o nosso entendimento. Então, não se discute mais passado. É igual, por exemplo, você... Eu sou casado com uma senhora que já tinha uma filha. Certo. Eu não vou discutir como é que vê aquela filha ao mundo. Mas aí é porque ela se apaixonou por alguém, teve uma criança e quando eu casei sabia que tinha aquela filha. Se eu for discutir a filha dela, você vai acabar teu casamento. A questão do Mouro. Tivemos divergência, foram deixados para trás, não se discute mais esse assunto, estamos em comum acordo. Ele disse que vai ter uma atuação independente no Senado, vai votar muita coisa que o governo quer achar que tem votado, vai trabalhar lá na questão de combate à corrupção. Então, estamos perfeitamente afinados. Alinhados. Alinhados. Mesmo pensando diferente em algumas coisas. Continua. Isso é normal, claro. Eu sei. Até em casa, de vez em quando, levam a bronca da mulher. É óbvio. Eu sou um pau mandado, não sei o senhor, mas eu sou um pau mandado. Eu lancei um novo ditado na praça, né? Manda quem pode, obedece. Quem tem... Esposa. Exatamente. Vamos lá, Léo. Vamos lá, Léo. Vamos lá. birra vem 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 Obrigado.